Leitura Bíblica do Livro de Atos dos Apóstolos Olá minha gente querida, vocês que estão sempre com a gente aqui no canal Louvando Sempre. Agora mais uma série de leitura bíblica, desta feita Atos dos Apóstolos, 28 capítulos contando a história da igreja primitiva. Bom, aqui no canal Louvando Sempre, depois de Salmos, 150 Salmos, veio a série de Apocalipse. Depois nós tivemos o Livro de Jó, livro poético da Bíblia Sagrada. E recentemente terminamos o Evangelho de Marcos, de Marcos, João Marcos. E agora chegamos para Atos dos Apóstolos. Tudo feito com muito esmero, com muito carinho. Muito delicioso fazer tudo isso, muito emocionante, muitas das vezes. Em vários momentos tivemos, assim, que parar para conter a emoção. E nesta série tivemos aí a participação de vários, vários irmãos que estão sempre conosco. Sempre com a leitura toda especial da nossa irmã Moema. Também tivemos a apresentação aí da minha filha fazendo a inicialização dos vídeos. E também algumas vozes. Tivemos a voz de Pedro pelo meu sobrinho Lucas. Tivemos a voz de Estevão pelo meu amigo Cristiano, do saxofone. E também tivemos aí a voz de Jesus, da qual eu fiz. Moisés, meu cunhado, fazendo o apóstolo Paulo. E algumas outras vozes. Gente, foi lindo. Foi lindo o Atos dos Apóstolos. E feito com muito carinho. Juntamos as imagens. Colocamos as legendas. Todos, inclusive os surdos. Poderão descontar da história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. É esplendoroso. Venham conosco. Estejam conosco nas próximas 28 semanas. Esta semana, hoje, nós estamos apenas apresentando a série para vocês. Na próxima semana, nós já estaremos veiculando o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Como o livro de Atos sugere, são 28 capítulos, nós estamos vivendo e exercendo o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Fiquem conosco. Estejam conosco. 28 capítulos. 28 semanas em que estaremos juntos veiculando estes capítulos. A história é linda e ela não acabou. Jesus ainda não voltou. Mas nós o aguardamos para muito breve. Vem conosco. Atos dos Apóstolos. A história é o segundo capítulo 30 set. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto